A CIDADE NO BRASIL 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 JAY A CIDADE NO BRASIL 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 com cores flores, que você é muito efetivo como um cantor. E os emocionais, os emocionais também são solidos. Eu acho que você está pronto, pronto, para competir e continuar. Espero, no, na Grand Finals. Espero que você tenha uma chance de trabalhar. E se inscreva-se no nosso canal e compartilhe nosso vídeo e se inscreva-se no canal da Voiceteens Philippines.